O best-seller do momento é um livro agorento que ninguém entende, mas todo mundo quer ler. Lê pra ter cultura, e como acabaram com a censura, a mídia agora é o nosso ayatola. Ah, mas não se importe não, no final o bandido casa com o mocinho, o best-seller vai pra milésima edição. Ah, mas não se importe não, no final o bandido casa com o mocinho, o best-seller vai pra milésima edição. O presidente conversa com o Sting, e é você quem não distingue, quais são os índios que vão tomar no Xingu. Ah, mas não se importe não, no final o bandido casa com o mocinho, o best-seller vai pra milésima edição. Ah, mas não se importe não, no final o bandido casa com o mocinho, o best-seller vai pra milésima edição. Ah, mas não se importe não, no final o bandido casa com o mocinho. Ah, mas não se importe não, no final o bandido casa com o mocinho, o best-seller vai pra milésima edição. Ah, mas não se importe não, no final o bandido casa com o mocinho, o best-seller vai pra milésima edição. E se já não existe inteligência, então vamos bater continência pra esse indício de resquício militar. Um, dois, três, quatro. E como é tudo a mesma merda, antes que chegue a vida eterna, eu vou pedir asilo ao Paraguai. Ah, mas não se importe não, no final o bandido casa com o mocinho, o best-seller vai pra milésima edição. Ah, mas não se importe não, no final o bandido casa com o mocinho, o best-seller vai pra milésima edição. Ok! Uh, olha lá o filo na porta da livraria! Uh! 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 Uh!